Você tá querendo comprar o equipamento? Vai ligando pra Blashop, eles fazem a venda por telefone, certo Didi? Certíssimo. A loja fica aberta aqui todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado, não perca tempo. Você tem uma loja espaçosa, três andares, amplo estacionamento, que faz sucesso aqui, fica no bairro de Moema, certo? Certo. Vamos te passar algumas configurações, não perca tempo. Pra um AMD K62500, 32 MB. HD de 10.2, monitor de 15 polegadas, tela plana, da ProView. A vista? 1199. 4x sem juros. Ou uma mais 24 de 71 e 88. Pra mesma configuração, de 32 e HD de 10.2, você tem o Celeron 533. A vista por 1279 ou em 4x sem juros. Ou uma mais 24. De 76 e 61. Você viu que prestação baixinha? Não deixa de comprar o equipamento, seu filho precisa de computador, venha pra cá, você tá querendo trocar o seu, teu já tá bocejando. Não perca tempo, vem pra Blashop. Vamos mostrar um pouquinho da linha Penteon 3. Penteon 3 650 com 64 HD de 10.2, monitor de 15, a vista 1599. Ou então? Uma mais 24 de 95 e 56. E você tem pra essa mesma configuração o Penteon 3 700, quanto? 1.749 ou uma mais 24 de 104 e 44. Lembra sempre que o preço à vista em 4x sem juros, você tem toda a linha de suprimentos, acessórios pra incrementar o seu computador. Agora, para com isso, tá na hora de trocar o seu. Você já tá velho, olha, tá girando muito rápido. Direto de domingo a domingo, das 8h30 e 19. Exatamente. Alameda do Jurupiz, 1937, Moema, telefone. 50 97 36 00. Não perca tempo, atravessa da bandeira antes, aqui próximo ao Chovem Irapuera, certo? Em frente ao McDonald's, amplo estacionamento. E bom atendimento. Exatamente. É Blashop esperando por você, corra pra cá agora. Vem.